Fala aí, torcida! Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense com você e trazer as últimas informações do nosso Fluminense. Então fica ligado aqui com a gente, rapaz. E olha só, antes de qualquer coisa, já te convido a se inscrever aqui no canal. Isso aí, se inscreva, aproveita e ative o sininho do Tricolor também para todas as notificações. Meus queridos, vou te pedir gentilmente também um favorzão top para nos ajudar. Clica nesse like agora, nesse minuto. Não deixe para depois e clique nesse like agora, tá? Você que quiser nos ajudar, né? Como é que você está, rapaz? Está tudo bem contigo? Bom, primeiro de tudo nós vamos trazer aqui uma fala do nosso querido Rafael Sobbs, que foi campeão aqui no Fluminense. né? Muita gente gosta do Rafael Sobbs e ele deu uma... uma... como é que eu posso dizer, gente? Uma declaração que deixou a galera meio assim. Eu queria saber a sua opinião com essa declaração aqui. Vamos colocar na tela, diretor, só para a galera falar, ó. Lembrando que foi meu amigo Laranja que fez esse corte aqui, colocou... ele deu entrevista aqui no Flow, no Futebol Clube, sei lá, Esporte Clube. Olha só. Nem treinava, tipo, estava fácil. Ali, ali, tipo, a gente ganhava tudo, cara. Eu sei, cara. Ganhava tudo, dava tudo certo. Estou falando pessoalmente. A gente nem treinava direito, né? Nem treinava, tipo, estava fácil. Ali, ali, tipo, ali eu comecei a desistir um pouco do futebol também, porque não tinha lógica. Aham. Nas Laranjeiras não tinha nem grama. Tomava banho de cano. Pô, treinando passava gambá, cara. Gambá, gente? Se pega vídeo na internet, tem gambá. O Muricy saiu porque o vestiário, cara, era menor. Desse tamanho aqui era o vestiário. Imagina 50 pessoas. Era tudo para dar errado. Pô, e Rio de Janeiro? É diferente. Difícil treinar de manhã, chinelinho de dedo. Cara, a gente ganhava tudo. A gente jogava até em volta redonda, né? Porque o Maracanã estava em obras. Olha só que louco. Quando tu sai do teu estádio, a tendência é o time... Sim. A gente jogava no sábado, porque o Fluminense jogava muito no sábado, né? Domingo, livre. A gente ganhava, assim, o Fred fazia gol. A bola batia nele. Foi um ano, assim, surreal. Foi muito, muito feliz no Fluminense também. Ele falou que foi muito, muito feliz no Fluminense, né? E o que me espanta aqui nesse vídeo, galera, é o amadorismo que o Fluminense viveu. O que viveu, né? Muitos vão falar que vivem e tal. Eu não quero entrar no mérito político. A gente sabe que está vivendo um período, né, agora. Mas você viu que, claramente, o Fluminense só foi campeão por causa do aporte financeiro da Unimed. Para mim, é claro. Por quê? Porque não tinha estrutura. Uma vez eu comentei numa live dos amigos meus, né, do Camilo Tricolor. Falei, gente, é inacreditável pensar que o Fluminense conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Campeão brasileiro duas vezes. Chegar numa final de Libertadores, né? E treinando nas Laranjeiras com toda a estrutura que tinha, que era zero. Agora, muita gente não gostou da exposição que o Rafael Sobbs fez, né? Eu, sinceramente, acho que a gente só vai saber as coisas que acontecem no Fluminense de fato hoje, daqui a algum tempo, quando o jogador se aposentar e falar o que acontecia lá. Já reparou que é muito assim? Bom, a verdade é que eu quero saber a sua opinião sobre essa declaração do Rafael Sobbs. Você achou desnecessária? Eu achou polêmico? Como é que você vê isso aí? Bom, é interessante a gente ver como que as coisas eram dentro do Fluminense há pouquíssimo tempo atrás, né? Estamos aí em reconstrução, né? Tomara. Agora, continuando aqui, nós temos que falar uma notícia boa nesse vídeo, né, diretor? Pelo amor de Deus, põe na tela, velho. Olha só, gente. Notícia boa pra você. Olha quem tá aqui. É ele. O Mário. O Mário Pineda, gente. É... Como é que tá aí, Mário Pineda? Hum? Bom, a notícia é muito boa. Olha só, gente. Prazo para exercer a opção de compra de Pineda se encerra na segunda-feira. Que coisa ótima, maravilhosa. O jogador não deve seguir. A gente já tinha falado isso há um bom tempo aqui na Hora do Flu, né? Se você já acompanha a gente aqui, você já tinha visto essa informação. Mas é muito bom trazer a atualização. Próximo da Deus, pouco utilizado pelo técnico Fernando Diniz, o equatoriano Pineda, está perto de deixar o time de guerreiros. O prazo para o Fluminense exercer a opção de compra do Pineda se encerra na segunda-feira. Dessa maneira, ele vai retornar ao Barcelona de Guayaquil, né? Desde a sua chegada ao Fluminense, Mário Pineda já jogou 24 vezes, sendo 14 como titular, né? Bom, pra quem lembra, eu falando de Mário Pineda, eu via uma gente feliz, finalmente, no lateral esquerdo, Mário Pineda. Jogador diferente, que tem uma força, não sei o que. Eu sempre achei muito estranho essa contratação do Mário Pineda. Acho que foi uma aposta, né? Uma aposta, opção com empréstimo, então não dá nada. Eu acho que esse tipo de aposta, eu acho que ela tem que ser feita mesmo, né? Mas eu vi muita gente levantando a bola que o Mário Pineda seria absurdo, que ele era um ótimo, nós tínhamos resolvido a nossa lateral esquerda. Pelo amor de Deus, hein, gente? É só você acompanhar o Mário Pineda um pouquinho, ver um pouquinho dos números dele, que você vai ver que não era nada demais. E se provou isso dentro do Fluminense. E uma coisa que a gente precisa entender é que o Mário Pineda, em todo momento que ele ficou aqui, gente, ele praticamente ficou gordo o tempo inteiro, né? Sempre acima do peso, um jogador que não vai fazer falta e a gente não vai sentir saudade dele. Essa é a grande verdade, né, pessoal? Mas é isso, Pineda indo embora aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Outra informação agora é que hoje tem final da Libertadores, né? E provavelmente a gente não está muito aí para esse jogo. Mas esse jogo, acredite, interfere, sim, no Fluminense e até no seu futuro. Se liga, na tela para você... Ah, mas deixa o like aí primeiro, tá? Clica nesse like, ajuda a gente para nós irmos aqui para a última matéria desse vídeo. Olha só, gente. Estou aqui no NetFlu, o site que trouxe em G8, será oficialmente aberto no Brasileirão neste sábado, né? Então, você tem que entender como vai ficar isto aqui, tá? Então, olha, a matéria vai dizer que... Cadê a matéria, Jesus? Opa. Neste sábado acontece uma final da Libertadores, período de pão doce. Flamengo, terceiro colocado atualmente, tem mais chances de terminar no grupo dos sete primeiros, né? Para poder abrir o G8. O Atlético Paranaense está em sexto... Está em sexto lugar, Tiago. Atualmente. E ainda pode perder algumas posições. Vamos dar uma olhada, então, aqui, ó. Põe na tela. A tabela aqui. Aqui que importa, ó. Então, G8 vira realidade depois do jogo de hoje. Caraca, olha isso, gente. Para ir para a Libertadores está muito fácil, né? Olha só. Só que é G8, né? G8 aqui no São Paulo. E G6, vaga direta. Bom? Então, olha só. Com o jogo de hoje, vai abrir G8. Sendo que sétimo lugar e oitavo lugar será pré-Libertadores. Aquela fase que a gente jogou este ano que foi muito complicado. E do sexto lugar para cima é fase de grupos. Então, hoje, nesse exato momento, independente de quem ganhe lá, o Fluminense estaria na fase de grupos, que é o que importa. E abrindo o G8 para o Fluminense ainda é mais maravilhoso ainda. Porque olha aqui a pontuação aqui, ó. Dá uma olhada. O Fluminense tem 58, correto? E o sexto colocado, né? O último aí da vaga direta, ele tem 51. O Fluminense está a sete pontos da pré-Libertadores. Gente, sete pontos. O Fluminense não vai dar mole agora de perder esses pontos todos até o final, faltando quatro rodadas aí, né? Então, sim, com o jogo de hoje, interfere diretamente no Fluminense, pensando em fase de grupos, pensando em Libertadores no ano que vem. Então, fique à vontade de nem assistir o jogo, porque independente de quem ganhar, o Fluminense vai se beneficiar com o G8 e ainda mais com a fase, com a vaga direta. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tá tudo bem contigo, né? Que bom, que bom. Fico muito feliz com a sua prensa. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que vai assinar o Drupolô. Obrigado pela sua presença. Fiquem tudo bem e tchau. Valeu, pessoal.